E a rua, o ano novo já engrenou e até agora eu não consegui descobrir ainda se a academia é pra gente treinar ou pra tirar foto. A frase mais interessante que eu ouvi esse ano é a seguinte, não tem nada que o governo possa te dar que ele já não tenha ter tirado antes. Vinha eu voltando pra casa, a polícia me atacou, eu tava 120 por hora, o guarda me conheceu, mas eu me enxaria velho, porque é que tu tá correndo tanto? Eu falei, eu sou obrigado, na idade que eu tô, se eu não andar ligeiro, eu me esqueço onde é que eu tava indo. Uma vez, tava um psicólogo conversando com a cobra do paraíso, e o psicólogo falou pra cobra, é verdade que uma vez tu destes uma maçã pra Eva? E a cobra falou, com que mão? Pedro Bó. Não dá pra acreditar em tudo que a gente lê. Eu tava no ônibus, esses tempos atrás, agora me lembrei, tava no ônibus, ônibus, descendo um morro, uma ladeira, uma lomba, como a gente fala aqui no Rio Grande, eu me parei do lado do motorista, ele olhou pra mim e disse, é, micharia velho, a gente só dá valor pras coisas quando a gente perde. Eu disse, é verdade, o senhor tá falando de amor, da família ou de dinheiro? Ele falou, tô falando dos freios. Ah, eu me lembro que, quando nós namorávamos e minha mulher, eu falei pra ela, tudo que eu quero na minha vida é casar contigo e viver em paz. Ela falou, é, tu vai ter que escolher, ou casar, ou viver em paz. É, gurizada, nunca te julgue uma mulher em quilos, pra que ela não te julgue em centímetros. Tem uma amiga minha, que perguntou pro pai dela, pai, com que idade que eu vou poder começar a namorar? O velho falou, só depois que tu tiver juízo, a guria já tá com cinquenta e sete anos e sorteirona. Eu falei pra minha mulher semana passada, tu sabe que tu fica ainda mais bonita quando tu não usa óculos? E ela me disse, pois tu também fica mais bonito quando eu não uso. É, meu povo, dizem que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, não te iluda, não. Se a montanha vier até ti, larga na perna, porque é um desmoronamento. A minha mulher se formou agora esta semana em arqueologia. E ela fala que a cada ano que passa, eu fico mais interessante. A minha mulher tá tão magra, tão magra, gente. Agora no réveillon se vestiu de branco, eu achei que a criatura era um cigarro. Agora, gravei um vídeo semana passada falando dos tipos de chato, né? Como me apareceu um chato me chateando, né? Agora o chato mais chato que tem é aquele que quando tá com tosse não vai no médico. Ele vai no cinema. O chato que tira o escapamento da moto e sai fazendo barulhão. Agora o que ganhou de tosse não foi nem o chato que vem nos vídeos da gente criticar e postar desabafo da sua frustração devida. É aquele bêbado que conversa com a gente cutucando. Esse não tem o que fazer. Nossa senhora. Agora, disto tudo, gente, vocês sabem o que mais me dói? As costas. Se tu não ganha como eles, não gaste como eles. Não tenha vergonha de dizer que tu não tem dinheiro. Porque ser rico de mentira pode te tornar um pobre de verdade. Sorriso no coração, paz no corpo, alegria no espírito. Que vocês sejam muito felizes, meu povo, meus amigos que sempre me acompanham. E pra aqueles orgulhosos que acham que são mais do que os outros, nunca te esqueça que a gente dura menos que uma matéria plástica. A gente dura menos do que uma sacolinha de supermercado. Então, vamos tratar os outros por igual. Porque somos todos irmãos. E precisamos também ser amigos. Deus abençoe a cada um. Yahoo, 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 yahoo.